Fala, gurizada! Bem-vindos ao canal Viver Games, eu sou o Bebê e hoje estamos aí no FragWise 6, né? Exatamente onde a gente parou, ali tá o Juan Corteja esperando pra gente seguir então com a nossa missão, né? Missão passada a gente encontrou ele, deu um tiroteio aqui e... Ah, é! E descobrimos também um bichinho bem legalzinho, né? Um crocodilo! Como é que era o nome mesmo? Ah, esqueci o nome do crocodilo agora, que pena! Mas enfim, ele é bem maneirinho, né? E se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal, se inscrevam no canal, deixem um like aí, acionem o sininho de notificações e compartilhem o vídeo aí com a gurizada de vocês, com o pessoal de vocês, isso ajuda muito o canal a crescer e se desenvolver e eu trago mais e mais vídeos ainda pra vocês, beleza? E a gente se diverte junto, então vamos seguir! Guapo! Só tem um jeito de descobrir Guapo! Que legal! Anda, vou mudar o fora daqui, porra! Parças! Guapo! Olha, tem mais aqui! Guapo! Dispensar? Não! Para com isso, porra! Coisa séria! Tá, tô indo! Seu xarope! Dá pra ver que já usou uma arma antes! Qual o seu nome? Dani, a Clara disse que você é uma lenda! Ex-KGB, ex-CIA... Meu passado é mais sujo do que seu histórico de pornografia! Alguns homens dizem que não são mais importantes que quebrar ovos, pois Juan Cortez quebra países! Espera! Novo plano, Dani! Vamos! O plano é voltar pro acampamento da Clara. Onde é que você tá indo agora? Tá vendo aquela fumaça? Significa que a Torre de Vigia acabou de receber uma entrega de suprimentos com alguns dos materiais mais raros de Yara. Agora você vai lá buscar. Agora você quer que eu roube coisas pra você? Pálvora e Junta Supremo. Cerveja e perseguidor de gambiarra. Vou te ensinar a fazer umas merdas pras armas. Porque fazer merda pras armas é legal. E a regra número 9. Sempre use a ferramenta certa pro serviço certo. Você vem comigo? Nem pensar. Você tem o Guapo. Se quiser fazer estrago, leva ele contigo. Mas se quiser ir na maciota, deixa ele aqui. Aquela coisinha fofa adora fazer bagunça. Pelo menos você tá aqui pra ajudar, Guapo. Mire o inimigo e use para mandar seu parço. Tá, mas eu não quero mandar ele. Eu quero que ele fique ensinando. Quero que ele fique ali. Com arma ou sem arma, o exército vai atirar em mim de qualquer jeito. É. Tive um... Um probleminha técnico. Desculpa aí, gurizada. Tive um probleminha com a iluminação aqui. Não... Não sei o que aconteceu. Minha luz aqui começou meio que a falhar. Não entendi muito bem. Deixa eu até mudar... A cor dela aqui aí. Acho que assim melhora um pouco. Desculpa aí mesmo. Mas vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou lá. Vai. Cadê? Ai, tava aqui embaixo Caraca Susto Nossa Mais merda pro Juan É ganância ou influência estrangeira Não é nem a liberdade O que mata a Yara É assim que o gatilho Novo brinquedo Toleramos opiniões equivocadas Desrespeito a lei e a ordem Terço isto em tia Tolerância é uma desculpa Para a faquisa Eu proponho o fim Ai, que troço chato Achei suas merdas, Juan Eu tô falando isso faz tempo Então tá, né De volta Partiu, chefe Ah, tem uma nova arma, né Regra número um Um guerrilheiro tem que saber Um vento, uma aranha Ou um cereal quino Mas me diz Como é que você veio parar Nesse buraco dos infernos Eu tava num navio de refugiados Não chegou muito longe Sei, sério E eu vim pra cá No helicóptero Pra nossa pequena invasão De São Paulo Me derrubaram Enquanto eu voava Mas e aí Me conta a sua história Orfanato em Esperança Depois do exército Não sou a guerrilheira Só tô ajudando a Clara Até ela me tirar dessa ilha Regra número 20 Uma vez guerrilheira Sempre me arremendo Nossa Cêra dessa merda Tarde demais Você já mergulhou de cabeça E agora não tem mais volta Não tem outra opção A América é minha opção Aham, sim E se acha que os americanos Querem algum Iarense O sonho americano É só pros americanos Você não desiste, né Não O guapo odeia desistência Se você está tão perto, por que ele está me seguindo? O copo segue aqueles que mais precisam. Que nem aqueles cães terapeutas da sua preciosa amiga. Pode confiar sua vida ao copo. É, acho que ainda é um pouco cedo. Você tem tempo. Você falou que seu helicóptero foi derrubado na invasão. Dá pra consertar? Pra poder te levar até os Yankees? Não, eu. Tá quebrado, mas estou consertando aos poucos. Paciência. Chegou a hora de Juan Cortez te ensinar a criar alguma coisa para ativar. Já falhei da regra número 9? Acabou de falar. Sempre use a ferramenta certa para os serviços. É seu novo leva. Ok. É, chegamos na base. E agora o que vai acontecer? Eis o mistério. Tem quantos lá? A lenda retorna. A lenda precisa ermijar, Refra. Quem é ela? Ela era uma jornalista que ousou chamar o Anton de fascista. Agora ela é uma párea, escrava do paraíso dele. E não é a única, Dani. A regra número 11. Para um guerreiro, gambiarra não é se virar. O que tem é causar caos. Com tudo que tem em mãos. Vai falando. Então tá. Vamos aprender. O que tem é causar caos. Com tudo que tem em mãos. Com tudo que tem em mãos. Vai falando. Então tá. Vamos aprender, né? A melhor arma de um guerreiro é a bancada. Vai, Dani. É hora de se acostumar com ela. Vamos dar uma testada naquelas armas. Não é por nada não, mas o seu fuzil está meio básico. Regra número 9. Sempre use a ferramenta certa para o serviço certo. Nesse caso é pólvora e sucata. Às vezes eu passo a noite em claro me perguntando. Como posso matar gente mais rápido? A resposta é munição antipessoal. Excelente, Dani. Agora você pode estourar inimigos que nem melancia madura. Vamos ver o seu outro fuzil. Digamos que o seu alvo se lembrou de usar o capacete e o colete hoje. Você vai precisar de... Esses projéteis passam agora. Agora você tem seu próprio estoque de crimes de guerra super velozes. Vamos ver os seus acessórios. Hora de fazer seu primeiríssimo... Isso transforma um bang no bang em troca de um pouco de alcance. Ah, eu prefiro ficar com alcance. Viu como foi fácil? Agora você pode atirar na cabeça dos inimigos na malandragem. Feita uma verdadeira babaca. Uma bancada é sua amiga, Dani. E essa é uma amizade colonial. Porra. Fazer coisas é viciantes. Nessa bancada dá pra construir uma nova era. É mesmo sim. Deixa o meu crocodilo. Use materiais para melhorar a personalizar. Roube materiais de caixa de suprimentos militares. Caça animais e rodagem de carne para materiais. Apenas está. Tá afim de levar o cobre para passear? É. Então tá, né? Beleza. É isso aí, gurizada. Nós cumprimos mais uma missão. Então esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Valeu e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.